Bom dia Pedro, penso que foi bem, não fui muito agressivo, fui cauteloso, como passado caí aqui logo no início, este ano como é a sua primeira PEC do fim de semana, fui cauteloso, para já correr bem, está tudo bem, a moda está boa, eu estou bem, vamos acordar para a segunda PEC e para amanhã.